10 centavos ano 1998 essa moeda aqui ela nos apresenta modificação e que no mercado numismático entre os colecionadores amantes de defeito sua moeda com esta anomalia ela tem valor agregado em comparação com seu poder de compra olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção temos aqui uma peça de circulação comum esta aqui é a primeira moeda de 10 centavos da segunda família do real em circulação seu material é uma liga metálica de aço revestida de bronze essa moeda ela tem um peso de 4,10 gramas o diâmetro é de 20 milímetros espessura 2,23 milímetros este ano nós temos uma produção muito alta foi de 141 milhões 540 mil unidades essas moedas pelo motivo da tiragem ser muito alta em várias regiões você encontra com uma facilidade muito boa já em outras dificulta porque essa moeda aqui é uma moeda que já tem muito ano que entrou em circulação e as vezes você vai demorar muito para compor a sua coleção no plano real mas não se desespere porque através do garimpo com uma boa persistência você vai encontrar uma peça dessa a moeda comum o valor que o catálogo amigo ele nos informa para a MBC ela está cotada em 3 reais soberba 20 reais uma flor de cunho 50 reais esse valor para a MBC uma moeda muito bem conservada em 3 reais é bastante complicado de você negociar essas moedas já presenciei negociações e também já revendi moedas desta data sem nenhum tipo de anomalia na faixa de 1 a 2 reais podendo ter alteração tanto para mais quanto para menos isso vai depender da necessidade da pessoa que queira comprar essas moedas e principalmente em grande quantidade essa peça aqui o reverso ele nos apresenta o design do cunho quebrado que são esses pequenos pedaços de excesso de sobra de metal muito também conhecido nas redes sociais entre os colecionadores como rajada de vento este detalhe costuma apresentar na data de 1998 nas moedas de 10 e de 1 centavo e temos também esse detalhe em outras datas o alinhamento padrão moeda legenda centavos nessa posição você faz o giro nesse sentido quando efetuamos o giro para o seu anverso nós temos a posição do busto do Pedro I alinhado normal só que nessa moeda nós temos uma modificação que é o cunho rachado ou muito popular cunho trincado observamos que ele rachou entre o pescoço do cavalo chegando até abaixo do braço erguido do Dom Pedro I e aqui nós temos outro elemento uma rachadura significativa temos também uma leve duplicação na corda aqui abaixo do cavalo esse detalhe do cunho rachado é um detalhe que tem valor agregado para colecionador lembramos a todos que quanto mais expressivo for o detalhe mais valor vai agregar na sua moeda este cunho rachado aqui o catálogo moedas com erros na última atualização que foi 2022 lembramos que está para chegar o ano 2023 a média de negociação para esta moeda está na faixa de 5 a 200 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos isso porque existe várias formas de defeito de cunho rachado e cunho quebrado lembramos que esses valores eles são aglobados aos dois tipos de defeito cunho quebrado e cunho rachado que é o cunho trincado e essa moeda aqui nós temos média de negociações nas redes sociais devido a data uma data bastante difícil de encontrar anomalia a média de negociação está na faixa de 10 a 20 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos mas nem sempre muitos dos colecionadores vão conseguir negociar uma peça dessa aqui nos valores de 10 a 20 reais porque é uma peça de difícil acesso e eles não vão desfazer porque essas moedas não são todo dia que você vai encontrar no meio circulante e às vezes você encontrando um colecionador final você pode estar vendendo até a mais nos valores negociados nas redes sociais peça especial com defeito cobiçado do cunho rachado e que você pode ter o privilégio de encontrar essas moedas no meio circulante e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo zílio for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima e aí e aí